Um turista de Mato Grosso do Sul foi morto a facadas na praia de Copacabana. Gabriel Mongenot veio ao Rio para o show da Taylor Swift e terminou vítima fatal da violência na capital. O principal suspeito pelo latrocínio foi solto 12 horas antes do assassinato do Gabriel. Por 12 horas, ele cruza o caminho do Gabriel e ceifa a vida do menino. O Jackson Silva fala ao vivo, direto, da delegacia de homicídios. Como assim, gente? Ele foi solto, liberado. Eu gosto sempre de refrisar o óbvio. Não é que ele pulou muro de delegacia, não é que ele pulou muro de presídio, nada disso. Ele foi solto. E 12 horas depois, ele estava cometendo um crime e tirando a vida. Está aí a imagem dele depois. Boa tarde para vocês. Olá, Isabel e Benito. Boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde, sou a doutora Mônica Arial. Estamos com as autoridades responsáveis pela prisão desses assassinos. Vamos então falar primeiro com a major Márcia Matos. Explica para a gente, por gentileza, como aconteceu a primeira prisão, que foi na sexta-feira. E logo depois, Isabel, vem a consequência de tudo isso, tá? Na sexta-feira, vocês estavam patrulhando quando receberam informação sobre esses assassinos que assaltavam uma loja de estabelecimento ali, né? Roubaram um chocolate. Como é que foi isso? É, Jackson. Primeiramente, eu gostaria, em nome de toda a Polícia Militar, toda a área de segurança do Estado do Rio de Janeiro, mostrar o nosso pesar, o nosso sentimento em relação à morte do Gabriel, a todos os familiares, a todos os amigos e as vítimas que sobreviveram, que com certeza estão passando por esse trauma agora. Em nome da Polícia Militar, eu gostaria de demonstrar os nossos sentimentos aqui. E vamos aos fatos. O que acontece? Na sexta-feira, o Anderson, ele estava numa atitude suspeita junto com o Jonathan. Ele viu que tinha muitos policiais em Copacabana, em Copacabana, e ele estava se evadindo de Copacabana. Os policiais foram atrás dele, perceberam que ele estava numa atitude bem estranha, ainda estava com uma faca, uma faca bem grande. E como ele já tinha dez passagens por delegacias, conduziram ele para a delegacia. Posteriormente, ele... o Anderson não, mas o Alan e o Jonathan cometeram um furto de chocolate. Um roubou e o outro recepidor. No domingo, é que foi o fato em que o Anderson utilizou aquela mesma faca que ele já estava na sexta-feira e foi cometer um roubo na praia e esfaqueou, infelizmente, o Gabriel e roubou pertences ainda dos seus companheiros. É importante a gente reforçar aqui que em Copacabana nós temos cinco quadriciclos rodando diuturnamente com dois policiais, a gente tem dez motos rodando diuturnamente, a gente tem policiais na... a gente tem dez policiais no calçadão, no entorno, a gente reforça o policiais ao máximo para que exatamente isso que aconteceu na sexta-feira aconteça sempre. A gente sempre possa prender qualquer atitude que seja considerada suspeita. Mas, infelizmente, o fato aconteceu e nós estamos com esse sentimento de pesar. Imagina quando não prende, né? Esses dois, esses dois suspeitos, tá? Foram presos, foram levados para audiência de custódia e liberados depois. Ah, e a polícia militar, a polícia civil... Ou seja, a audiência aconteceu no sábado... As duas polícias ficam de mão amarrada. Pois é, no sábado, no domingo... Pois é, no sábado, no domingo eles foram soltos. Foi quando aconteceu esse crime na madrugada de domingo. Então, vamos falar com o delegado responsável também pelo caso, o Romulo Assis. Muito obrigado pela sua participação. Uma cena terrível. Infelizmente, um turista veio passear na cidade e foi assassinado, mas a polícia conseguiu identificar os assassinos. Exato, Jackson. Bom dia. Boa tarde, né? Boa tarde, Jackson. Boa tarde, Isabelle. Boa tarde, Bônica, que está lá no estúdio também. Boa tarde, doutor. É, felizmente, né, Jackson, num grande esforço integrativo, colaborativo entre a Polícia Militar, lá por meio do 19º, entre a 13ª DP também, através do delegado doutor André Prates e doutor Aldri, foi possível capturar esses dois, né? A Polícia Militar consegue capturar o Anderson horas após o fato, né? E aí o Anderson é reconhecido pelas vítimas, é trazido à delegacia. Aqui na delegacia ele confessa o crime, né? Confessa que saiu para roubar, saiu com esse intento, se juntou com o Jonathan para que procurassem vítimas ali nas areias da praia. Contudo, ele atribui o esfaqueamento ao Jonathan, né? Diz que quem teria esfaqueado foi o Jonathan, versão que, entretanto, contraria o que foi relatado pelas testemunhas e pelas vítimas, né, que foram vítimas de roubo, que faziam parte do grupo ali, de forma que a conduta dele ficou muito bem delineada, né? Nós temos também imagens de câmeras de segurança que filmaram a fuga de ambos, né? E que colocam os dois na cena do crime. Horas após, né, nesse momento, toda a Polícia Militar, a Polícia Civil fazia um trabalho de busca, empreendendo esforços, né, para que capturasse o Jonathan. Então foram feitas buscas nas regiões da Lapa, da Zona Sul, como um todo ali. Felizmente, o pessoal da 13ª DP conseguiu informações que levaram à captura do Jonathan. E o Jonathan também foi conduzido à delegacia, à delegacia de homicídios. Ouvido, ele preferiu se manter em silêncio, né? Não quis falar nada sobre, não quis dar a subversão dos fatos. Contudo, foi reconhecido, né? Ambos foram reconhecidos pelas vítimas, ambos foram reconhecidos por testemunhas, e ambos foram reconhecidos também por meio das câmeras de segurança, que flagraram tanto a ação quanto a fuga de ambos, né? Os entrevistados estão à sua disposição, Isabela e Benito. É o que a gente fala todos os dias aqui. Por 12 horas, infelizmente, a vida do Gabriel teria sido poupada. E outra coisa, nada dá para fazer quando, na verdade, as pessoas não entendem os papéis das instituições. Estamos com as duas instituições, a que prendeu, a que fez o pedido de prisão, e aí sai da alçada do quadrado de vocês. E aí entra para a audiência de custódia, que é super importante, muito importante a audiência de custódia. Eu defendo, e tem alguns, tem, não sei qual a opinião da doutora Mônica, mas tem alguns colegas da polícia, advogados, uns são a favor, outros contra. Eu sou a favor, mas eu sou a favor desde que você tem um critério. Assim como esse que tirou a vida do Gabriel, o da dona Lala também não poderia ter saído. Porque são pessoas que, independentemente da sua idade, não estamos nem falando de você pagar pena sendo menor de 18. O que a gente está falando aqui é justamente o critério da liberdade. Se eles podem conviver em sociedade. O cara, obviamente, agora, com a morte, com a dor da família do Gabriel, sabemos que não. Mas passou por uma audiência de custódia com todo um repertório que a polícia militar já trouxe, que a polícia civil tinha em mãos, que chegou até a apreciação da autoridade máxima, que tinha noção da periculosidade. Doutora Mônica, o que não me entra na cabeça é que como numa apreciação dessa não há critério, e que imagine que um cara como esse, menor de idade, vou reforçar mesmo o menor de idade, volte para as ruas para buscar vender bala no sinal. Não vai, vai para roubar, para matar, como ele fez 12 horas depois. Emblemático demais. 12 horas depois, assim como a dona Lala, onde o menor tinha 57 passagens. Então, assim, não é analisar o fato general. Uma coisa é, eu acho que o menor tem que cumprir, eu acho que o menor não tem que cumprir. A gente está falando sobre critérios no momento em que a justiça pode dar a liberdade a essas pessoas. Podem estar em liberdade? Não, não podem estar em liberdade, porque mesmo o menor de idade, sendo agente garantidor da lei, ele é um risco para a sociedade. Fato é que 12 horas depois, ele mata um jovem. 14 passagens, passagens por homicídio, tudo. Parabéns, doutor Romulo, parabéns a 13DP. Mas que não foram suficientes. Mas, como disse a major, e aquele pesar? Eu tenho certeza que todo mundo está feliz com o trabalho bem feito, mas com aquele pesar. Claro que não está totalmente. Não, porque a vida não dá, não dá. A Copacabana é muito bem policiada. Ontem mesmo teve um evento, estava lotado de delegado, polícia militar, polícia civil. Mas não adianta, a polícia não é onipresente. Ele estava um turista curtindo numa praia. E não pode nem cochilar, porque, ah, quem deu a facada? Quem deu? Eles dão o tempo todo. Há pouco tempo atrás, teve uma turista que mora em Paris, mas é brasileira, que teve, vocês fizeram uma larga cobertura, está no celular na porta do hotel, o assassino vem esfaqueando ela pelas costas. Então eles fazem isso o tempo todo. Ah, se a polícia militar acha alguém com uma faca, só a faca, sai pela porta da frente da delegacia, porque é meramente uma... Claro. Sai. Mas depende do currículo. Vamos ver a faca agora. Eles quebram garrafa, é um problema grande. E é o histórico do currículo. Quantas passagens tem a primeira vez? Tá. Quantas passagens tem? Ah, tem dor, tem 14 por homicídio, ló, 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 cara. Vai soltar? Vai, então, é isso que eu penso, uma hora dessa ele pode estar solto? Nunca na vida. Porque ele pode matar de novo. E a probabilidade dele voltar é grande, mesmo tendo assassinado também o Gabriel. Fala, Jackson. Isabela, só pra ter uma ideia, tá? Um dos presos tinha mais de 50 passagens pela polícia. O que esfaqueou tinha 10 passagens, não é isso, Major? Exatamente. Ele já tinha 10 passagens em Copacabana, ele já tinha 10 passagens, o Anderson, que foi o que executou o Gabriel na praia de Copacabana. Ou seja, agem com brutalidade, já foram presos várias vezes, mas continuam soltos. Exatamente, exatamente. É com muito pesar que a gente tem que estar aqui dando essa entrevista com muita tristeza e eu tenho muito sentimento pela família porque é uma vida que não volta, né? A gente tenta cumprir nosso trabalho, a polícia civil, a polícia militar, a segurança presente, todos nós nos unimos pela segurança da sociedade e é muito triste ver que, apesar de todo esse trabalho que nós temos, a gente tem que estar aqui participando de uma entrevista triste como essa. Exatamente isso. Vamos ver então a reportagem completa agora. Rodô. Os dois suspeitos no latrocínio, que é roubo seguido de morte, foram presos poucas horas depois do crime. Anderson Henrique Brandão e Jonathan Batista Barbosa já tinham participado de outros crimes. Uma delas aconteceu na última sexta-feira. Os criminosos roubaram barras de chocolate de um estabelecimento em Copacabana, na zona sul do Rio, junto com outro comparsa, Alain Ananias Cavalcante, que foi liberado na audiência de custódia. Em menos de 12 horas, Anderson e Jonathan cometeram mais um crime, o assassinato de Gabriel Mongenor, de 25 anos. A vítima veio ao Rio para assistir ao show da cantora, Taylor Swift. Segundo a polícia, com os ladrões, os agentes encontraram uma chave de um veículo e dois telefones celulares das vítimas. Jonathan Batista Barbosa foi preso no domingo e considerado o autor das facadas que mataram Gabriel. Os dois tinham passagens pela polícia por roubos, furtos e homicídios. Tudo aconteceu no domingo, em Copacabana. Gabriel, a prima e amigos sentaram na areia quando foram abordados por assaltantes. A vítima estava dormindo quando acordou assustada. Gabriel foi esfaqueado. O corpo de bombeiro chegou a ser chamado, mas ele morreu no local. O jovem fazia faculdade de engenharia em Minas Gerais, mas nasceu no Mato Grosso do Sul. O corpo dele foi encaminhado para o ML e depois será levado para a cidade natal, onde será sepultado. Nós vamos voltar com o Jackson Silva, que tem as informações para a gente. Fala, Jackson. Isabela, eu perguntei para o doutor Assis sobre a questão do Alain ter sido solto, né? Os três foram levados da delegacia de Copacabana, mas o Alain foi solto. Foi solto por quê, doutor? Exato. Na verdade, houve dois conduzidos na manhã, ainda na manhã de ontem, né? Por um trabalho, novamente, enalteço, ágil e eficiente da polícia militar lá do 19º. Eles foram conduzidos para a delegacia de homicídios. Um deles só foi reconhecido, que foi o Anderson. O Alain, ele é sabido que ele costuma roubar, praticar furtos e roubos com essa dupla que foi efetivamente presa. Então, ele foi trazido para que fosse ouvido, para que fosse procedido o seu reconhecimento. Nenhuma das vítimas o reconheceu, nem os próprios envolvidos, né? Que até mesmo o Anderson, que confessou a prática do crime, ele excetua, ele tira a participação do Alain. E as imagens das câmeras de segurança, até então analisadas, também mostram que só dois vão roubar, né? E dois fogem. Então, a gente não teve elementos ali para efetuar a prisão em flagrante. Não teve elementos para efetuar a prisão em flagrante do Alain, né? Que foi ouvido, está com tornozeleira e foi liberado. Doutor, obrigada pelas informações. Vamos continuar acompanhando isso. É surreal, não é a primeira vez que a gente mostre mais. A gente consegue dar exemplos claros de casos emblemáticos. Gabriel entra para mais um e a gente continua patinando na mesma história. nas limitações que são os poderes que podem fazer a diferença, no caso, uma polícia militar, uma polícia civil, toda a cadeia protetiva do Estado, diante de uma lei que você não consegue mudar, que não depende de ninguém, a não ser dos deputados, né?